Fala fiel! Antes de eu fazer a introdução do canal e passar as notícias do dia, quero passar uma dica super bacana pra vocês. Você é bom de cartola? Já pensou em ganhar dinheiro com as suas mitadas? E se você não é mito ainda e quer se tornar um e ter a chance de ganhar dinheiro com isso, clique no primeiro link que estará na descrição desse vídeo. Lá você irá aprender como mitar e ainda irá estar participando de um bolão no cartola pra estar concorrendo até 6 mil reais. Para mais informações, link na descrição. Fala fiel, torcida corintiana, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que te deixa sempre atualizado e bem informado sobre tudo o que acontece no Corinthians. Notícias de bastidores, contratações e muito mais vocês encontram aqui. E no vídeo de hoje, traga algumas notícias que rolaram nesta quinta-feira. Mas antes, quero pedir o like de vocês. Vamos bater 6 mil likes nesse vídeo, pois quanto mais likes o canal recebe, mais rápido chegaremos à marca de 200 mil inscritos. Me ajude a alcançar essa meta, hein fiel? E pra quem tiver Instagram e quiser me seguir lá, está aparecendo aí na tela. Lá você recebe algumas notícias em primeira mão e ainda tem a chance de participar de sorteios de camisas do nosso timão. Já falei demais, né? Então sem mais enrolações, solta a vinheta e bora pro vídeo. Para começar o vídeo, eu só quero informar a vocês que aquela defesa histórica do Cássio no chute do Diego Souza, completa 7 anos hoje. Aquele jogo foi um jogo bem emocionante para todos nós torcedores do Corinthians. Paulinho fez o gol da vitória, mas se o Cássio não garante aquela bola, tudo poderia mudar. E vocês, onde vocês estavam no dia desse jogo? Comentam aí. A América Mineira acerta a contratação de Rafael Bilu, revelação do Corinthians. O América Mineira acertou a contratação do meio atacante Rafael Bilu, meio atacante de 20 anos que pertence ao Corinthians. Rafael Bilu deve viajar a Belo Horizonte nesta quinta-feira para assinar contrato de empréstimo com a América Mineira até o fim do ano. O clube mineiro dividirá o pagamento dos salários do jovem com o Corinthians. Pelo Timão estreou entre os profissionais em novembro do ano passado contra a Chapecoense. O jovem tem contrato com o Timão até o fim de 2022. Emprestado pelo Corinthians, Fabrício Oia é oficializado no São Bento. Na tarde desta quinta-feira, o São Bento oficializou o empréstimo do meia Fabrício Oia. O jogador de 20 anos chega ao clube de Sorocaba emprestado junto ao Corinthians até o final do campeonato brasileiro da Série B. O atleta não teve espaço na equipe comandada por Fábio Carilli. A expectativa agora é de que Oia chegue e ganhe oportunidades no Bentão para ganhar mais rodagem e experiência. O jogador é o único do setor de criação no elenco de São Bento e já disse suas primeiras palavras pela nova agremiação. Espero poder dar o meu melhor como sempre fiz. Sei da história de São Bento e pretendo dar alegria para essa torcida. Acredito que vou aprender muito com o técnico Doriva. Ele pode esperar de mim bastante técnica, bastante vontade, chegada na área, assistência e se sobrar uma bola parada também pode acreditar que vai ser gol. Fecha aspas, afirmou o meio campista. Ocupando a 16ª colocação da Série B com 4 pontos ganhos, O time dirigido pelo técnico Doriva vai receber o Oeste em Sorocaba, no estádio Walter Ribeiro, às 16h30 no horário de Brasília, pela quarta rodada do Torneio Nacional. Time Sub-23 do Corinthians estreia com empate no Brasileirão de Aspirantes O time Sub-23 do Corinthians estreou oficialmente nesta quinta-feira. Fora de casa, a equipe alvinegra encarou vitória pelo Brasileirão de Aspirantes. E o início não foi com o pé direito. O timão empatou por 1x1. O gol foi marcado por Hugo Borges, ex-Vasco. Na próxima quinta, o time comandado por Edson Leivinha volta a campo pelo torneio. Desta vez para encarar a Ponte Preta, às 15h. Será o primeiro jogo em casa diante da fiel torcida. Os escolhidos pelo técnico Leivinha foram Kaique França, Renan Breiner, Delamore, Igor Moraes e Luan, Emerson, Altair, Gabriel Silva, Raft Douglas e Hugo Borges no ataque. Juventus pode pagar 270 milhões por Marquinhos. Corinthians embolsará uma verdadeira bolada. Que o Corinthians é um dos grandes formadores de jogadores do futebol brasileiro é notório. Entretanto, o alvinegro paulista tem uma fama de não fazer bons negócios envolvendo jogadores com muita qualidade técnica, que acabam sendo negociados por preços muito baixos. Em muitas oportunidades, os clubes da Europa sempre encontram ótimos descontos no Parque São Jorge. Um dos exemplos é Marquinhos, que foi vendido para a Roma por um preço muito pequeno e hoje se destaca no Paris Saint-Germain, sendo um dos atletas mais importantes do clube francês. Segundo informações divulgadas pelo jornal Gazeta de Esportes, o zagueiro brasileiro teria aceitado se transferir para a Juventus na próxima temporada europeia. Com o aval do próprio jogador, a Juventus estaria se movimentando para garantir a sua contratação por algo em torno de 60 milhões de euros, cerca de 270 milhões de reais. Quem vai comemorar bastante se a transferência se concretizar por esses valores é o Corinthians, clube que ajudou na formação e tem direito a 2,5% de toda a transferência internacional do jogador. Nesse caso, o alvinegro embolsaria 6,75 milhões pelo mecanismo. A FIFA criou essa ferramenta para ajudar os clubes que auxiliaram na formação do atleta. A porcentagem máxima é 5% do valor total da transferência, valor que é dividido proporcionalmente entre os clubes que o atleta passou dos 12 aos 23 anos. Gustavo Henrique, zagueiro do Santos, é monitorado por Corinthians, Flamengo e São Paulo. Encontrar bons defensores no mercado atual não está sendo nada fácil. A prova disso é que há muito tempo, vários times da primeira divisão estão de olho no mercado em busca de um zagueiro de qualidade técnica para contratá-lo. Hoje, um dos nomes que chama atenção no futebol brasileiro é Gustavo Henrique, que se destaca no sistema defensivo santista. O jogador tem contrato com o alvinegro praiano somente até o mês de janeiro de 2020 e por essa razão entrou no radar de vários clubes da Série A, como Corinthians, Flamengo e São Paulo. Porém, o clube ainda trabalha duro para conseguir a renovação do seu vínculo e impedir a sua saída de graça para um dos rivais da primeira divisão. Em entrevista concedida à TV Gazeta, José Carlos Pérez, mandatário santista, afirmou que já foi feita a proposta de renovação do contrato do atleta de 26 anos. Abre aspas. Já tem uma proposta na mão do empresário dele. Disse para o Gustavo que a proposta já está nas mãos do empresário e que não haverá problema. O contrato acaba em janeiro. Fecha aspas. Declarou o dirigente. O empresário, no entanto, se eximiu sobre qualquer comentário sobre nada desta vez. Com 26 anos, o defensor é um dos nomes de confiança do técnico Jorge Sampaoli. E como vocês já sabem, estarei testando um novo formato de vídeo aqui. Caso vocês gostem, eu continuo nos próximos vídeos. Caso não gostem, comente aí a opinião de vocês que eu retiro esse quadro. Enfim, vocês deixaram algumas perguntas e eu selecionei 5 para estar respondendo aqui em vídeo. Será que eu respondi a sua? Assista até o final para conferir. E se caso gostarem desse formato, comentem também. E deixe aquele like sempre. Enfim, vamos às perguntas. Então, mano. O primeiro sorteio já aconteceu. Eu só estou esperando aqui a camisa chegar para eu poder enviar para o ganhador. Aí quando a camisa chegar nele, eu vou pedir para ele estar enviando uma foto para mim vestindo a camisa. Aí quando essa foto chegar até mim, eu vou postar lá no meu Instagram. E assim que eu postar, eu já vou estar iniciando um novo sorteio para vocês, beleza? Então me sigam lá no Instagram. Que além de vocês mandar pergunta para aparecer no vídeo por lá, também vai ter outros sorteios aí de outras camisas, beleza? Mas o primeiro sorteio aí já aconteceu e já teve um ganhador. Mas fique esperto aí que terá mais sorteios lá no meu Instagram. Na minha opinião, a dupla de zague ideal para o Corinthians é Gil e Bruno Mendes, mano. O Manuel, ele é um bom zagueiro aí para quem acompanhou ele no Atlético Paranaense, mas no Corinthians não sei o que está acontecendo. O Henrique, ele era um bom zagueiro também, velho. Mas eu acho que a idade já chegou. Ele não tem mais o mesmo rendimento que a torcida podia esperar dele. O Pedro Henrique ainda é jovem, merece oportunidades. E tem o Marlon também, né, mano? O Marlon sempre que entrou não comprometeu. Mas a zaga ideal, na minha opinião, para o Corinthians é Gil e Bruno Mendes, mano. Na minha opinião, sim, velho. O Corinthians tem um elenco bom, agora só falta o técnico pôr para entrosar, né? Tem que encaixar essas peças aí, fazer a bola rodar, tem que ter tabela, tem que ter jogada ensaiada, tem que chutar para o gol. O time é bom, velho. Só falta aí o treinador da mais liga aí nessa equipe. Se eu fosse o técnico do Corinthians, eu priorizava totalmente a Sul-Americana, velho. Pelo fato aí de ser um título inédito que o Corinthians nunca conseguiu conquistar, além do mais, ganhando a Sul-Americana, o Corinthians entra aí para o round de dois times e passa a ser aí o terceiro clube que é campeão de tudo, né, mano? Se eu não me engano, somente Boca Juniors e Internacional são considerados aí como campeões de tudo. E para o Corinthians só falta essa Sul-Americana. Então, eu priorizava totalmente a Sul-Americana. E aí, Fiel, gostaram das notícias? Curtiram a edição do canal? Apoiem esse novo formato, passando as notícias e respondendo as perguntas de vocês logo na sequência. Então não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal e compartilhe um vídeo com seus amigos em grupos de WhatsApp. E falando em grupos de WhatsApp, todos os grupos do canal estão no primeiro comentário fixado deste vídeo. Escolha um para entrar e sejam todos bem-vindos. Lembrando que quem quiser participar do Fala Fiel do próximo vídeo terá que me mandar as perguntas pelo Instagram. Então me sigam lá e fiquem atentos aos meus stories que a sua pergunta pode ser a próxima a aparecer aqui no canal. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Até o próximo vídeo e vai Corinthians! Tchau, 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 tchau!